Como é que é, Geraldo Magela? É, olha, você tem que ter consciência, não pode dirigir enquanto você tá bebendo, eu faço isso permanente e eu sei exatamente o momento de parar de beber. Eu vou bebendo, 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 quando eu começo a enxergar, eu paro. É tiro e queda. E use camisinha, tá aí, ó, tá carregando, né? Exatamente, tem que usar esse aqui, senão no final do ano você vai gastar muito dinheiro com fraldinha. É, fralda é cara, eu sou mãe, eu sei. Agora tem mais fortões pra você, mulherada que tá assistindo os bastidores do Carnaval. Aqui é um lugar que a selfie não pode faltar. Os caras treinaram bastante, como vocês podem ver, tá todo mundo aqui, ó, exibindo o tanquinho, né? Colocaram o corpo pra jogo, eu vou pedir pra vocês juntarem aqui, porque eu quero falar com vocês. Você trabalha na área da educação física ou você gosta de ter o corpo em dia mesmo e se dedicou pra isso? Eu sou personal trainer. Ah, você é personal trainer? Personal trainer. Então, até chegar aqui, deve ter rolado uma preparação, mas naturalmente você já tem um corpo. Sim, eu já, como eu sou da área, então assim, eu já me preparo o ano inteiro. Pra mim, meu estilo de vida já é pra treinar o ano inteiro. Agora vamos descobrir, né, se eu tô numa região que só tem personal trainer, porque esse cara aqui também tá sarado. Qual que é a tua profissão? Não, eu sou gerente administrativo, não sou personal. Entendi. Então, você ama esporte, cuida do corpo, é pela paixão mesmo. Isso, eu treino há 30 anos, então faz parte do meu dia a dia, da minha vida. Agora, a fantasia de vocês representa o que exatamente? Escravos brancos. Legal. Na parede do Tilti. E estar de sunga assim, no meio da avenida, são vários os elogios que vem, a mulherada chega assediando, vem assédio de todas as partes, não? Sim, com certeza, com certeza. O que você já ouviu aqui hoje, de inusitar? Ah, a galera sempre brinca, vem tirar foto, vem, a galera curte. Agora, depois do desfile, vai dar pra curtir, vai dar pra beijar na boca, vai dar pra aproveitar? Com certeza, né, carnaval, a gente aproveita, né? Então tá bom, tem samba no pé, os dois tem samba no pé? Ah, samba no pé, a gente brinca, né? Ah, quero ver, quero ver, tem que mostrar. É a RedeTV, nos bastidores do carnaval 2018.